Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Se manifestará